Amado Jesus, hoje é quinta-feira, Senhor, 5 de outubro, nós colocamos nessa hora a nossa vida nas Tuas mãos, reclamamos pelo Teu favor e pela Tua misericórdia, Pai. Estenda as Tuas mãos sobre nós, Senhor, livra-nos do nosso opressor, livra-nos, Senhor, daqueles que querem ver o nosso mal, nos esconda a sombra das Tuas asas e nos abençoe, seja conosco em tudo, Deus, que os anjos do Senhor estejam a nos proteger em todo o tempo, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e pedimos a Tua santa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.